Em Curitiba, uma exposição visual mostra os alimentos típicos do Paraná. Organizado por uma produtora da própria cidade, os itens escolhidos são aqueles que têm o selo de indicação geográfica. Ao todo, são seis obras. Uma exposição feita totalmente com produtos reciclados, mas que aqui ganha um uso diferente. Logo na entrada, um mapa do Brasil, feito com itens de nox e madeira, em que o Paraná está entre forminhas de cozinha. Essa exposição é resultado de uma expedição. Existem 12 indicações geográficas, que são alimentos característicos, regionais do Paraná e um de Santa Catarina. Então, essa exposição é um resultado dessa expedição. Também tem um livro que é resultado. Mas eu sou artista convidado para fazer seis obras que tenham essa ligação com a alimentação do Paraná e do Brasil. Entre os itens contemplados com o selo de indicação geográfica no Paraná, a erva mate de São Mateus do Sul, o café do Norte pioneiro, além da goiaba, o vinho, o mel, melado, queijo, morango, a uva e outros dois itens que o litoral conhece bem, a balade banana e o barriado. A gente tem aqui uma série de alimentos que vão se transformar em coisas. Por exemplo, macarrão vai se transformar em peruca, papel de bala vai se transformar em vestido, funil vai se transformar em chapéu. Então, é uma brincadeira de ressignificar uma nova função para esses objetos e elementos. Obras que contam histórias por si só, como a chamada Rainha das Bananas, em que a homenagem é para Antonina. Mas também é uma figura que pode ser identificada pela coroa de frutas, Carmen Miranda. E fazendo a pesquisa, eu queria achar algum link, algum fato que eu pudesse transformar em obra. E eu descobri que a Carmen Miranda fez um show em Antonina, em 1933. Ela estava num navio, indo para a Argentina, junto com outros artistas, Ari Barroso, Procópio Ferreira, e eles param para o navio fazer um abastecimento em Antonina. Não estava nem previsto. E eles saem, vão conhecer o Teatro Municipal da cidade, ficam encantados e resolvem fazer um show de improviso naquela noite. Nesta obra, por exemplo, foram usadas cerca de 3 mil embalagens de bala de banana, que aqui dão espaço para o vestido de Carmen Miranda. Itens que ganham uma nova finalidade de uso e chamam a atenção justamente por esta mistura das cores e criatividade. E aí a gente faz brincadeira também na cabeça dela com papel de bombom, né? Outro elemento da alimentação, os brincos são com aquele suporte que a banana fica no supermercado. Então é essa grande brincadeira com esse fato curioso. Típico do litoral e com origens relacionadas ao fandango, o barriado traz justamente este cenário. Quatro bonecos com roupas características. Um deles, pescador. A banana como acompanhamento do prato. E a panela, de barro. Então eu fiz uma referência aqui ao fandango caissara, ao intrudo, ao carnaval do litoral, né? E fiz essa brincadeira com o barriado. Entre as obras, também há o espantalho, representando a proteção a estes alimentos. A vendedora de frutos, em analogia à feira. E a obra Arsimboldo, trazendo um conceito diferente de quadro. A exposição fica até o dia 6 de outubro, de forma gratuita no Shopping Miller. Colheres que viram abacaxi, sementes que viram pássaro. É a transformação da história do Paraná em arte. Eu não fazia a mínima ideia da presença de Carmen Miranda aqui no litoral, muito menos na cidade de Antonina. Que bacana, né? Olha só, também uma forma de conhecer mais a história do nosso litoral paranaense. Obrigada. Obrigada. Obrigada.